Música Música Jogou a fita Levou Alemão Aê Um bante queimado Pro chefe muito alto Fechou o fogo Terceira E como no menino Passou a verdade no nível Quando passava esse liga Aê A palma do Edir Aê A palma do Edir A palma do Edir Diogo na fita, tentativa de um fio, eles. Legaram que o rapaz aí que está reverentezante é aqui, ó, de São Sebastião. Ó, menino aí, é reverentezante na cidade. Rapaz, viva na fita, vai menino. Mas, mais uma dica. Vamos lá, dicas. Vamos, Guilherme. Alcurio é uma competição profissional. É só ter a bateria. Diogo na fita. Set-boss, set-boss, estalhar e perfeitos. Paradeira. Um minuto e vinte, se eu tenho que ligar. Sete e nove, final de sete. Duda, copini, fute e veste. Fute e veste. Avalido por isso. Fute e vinte. Fute e vinte. Sete e vinte, meia-mão, por que o fute? Avalido por isso. Avalido por isso. A onda de longe, três treinantes e o torraladeste, bojo! 180, chefe! Fechou o forno, menino! A onda de longe, o torraladeste! 50 segundos para o terceiro! E o do da quinta, o torraladeste! E o do da roxeste, o torraladeste! E o do da quinta, o torraladeste! Fechou? Fechou o forno! 180 a noite, o torraladeste! Fechou o forno! Vamos brincar! A onda de ganas, o torraladeste! 20 segundos para o terceiro! Fechou o forno! 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 E o do da manchete! Diogo com a atitude! Fechou o forno! Fechou o forno! 5 segundos para o terceiro! Fechou o forno! 12 segundos de novembro, último ané! E será a sua maior fita final de lei! Abertura! 30 segundos de cada vez em dia! Ele é em outro dia! Ele é em outro dia! 8, 9, 9 e 10! Vai! O vinte! O que não vai ficar! Deixe o povo! Cozinha pronta e tude! Tente nosso incêndio a ser da geste! Cozinha pronta e tente! Vinte! Vinte! Ele é sinta, ele é sinta, fica na sinta, já passou o tempo, última hora é sinta, e agora nós vamos participar.